Eu acho que é muito importante a militância ir para a rua sim e reafirmar a democracia que nós ajudamos a conquistar. Nós construímos essa democracia. Teve muita gente que morreu para que hoje pudéssemos ter partidos livres, eleições livres e ter política voltada de fato para a população. O avanço que nós conseguimos depois de 2003 com políticas públicas, com a participação da população no controle social dessas políticas públicas, com o avanço da democracia e a inclusão de milhões de pessoas, com acesso a direitos como educação, saúde, iluminação pública, iluminação nas casas, com a inclusão de milhões e milhões de pessoas, podemos deixar que isso retroceda.